A mamãe vai ter um bebê. Grande coisa, aposto que na minha época não foi assim. Você deve ter fumado e andado a cavalo até o dia do meu nascimento. Ashley, não foi assim. Nós tomamos os mesmos cuidados de quando engravidei da Hillary e do Carlton. Ah, bungee jump. Felipe, o bebê está se mexendo, põe a mão. Olha, eu sei andar, sabia? Vamos dar uma festa. Vocês só sabem falar do bebê. As roupinhas do bebê, o quarto do bebê, o bebê, o bebê, o bebê, o bebê. Vai até esquecer de mim depois que ele nascer, mãe. Já estou vendo tudo. Ah, que gracinha. Bom dia, Jeffrey. Bom dia, pessoal. Jeffrey, você não pôs o meu lugar. Cadê minha comida? Eu dou a papinha pra minha priminha predileta. Ah, por favor, Will. É minha vez. É minha vez. Eu não sou sua prima predileta. O que eu preciso fazer? Babar em você? Ouviram alguma coisa? É? E que tal se eu gritar com toda a minha força? Ah! É, eu acho que não. Eu acho que eu viajei. Que delírio. Cadê a minha menininha querida? Pai, não se lembra de mim? Sou eu, Ashley. Oh, ela é tão linda. Sabe, ela me lembra uma pessoa. Aquela garotinha que vivia aqui em casa. Era bonitinha, cabelo preto. Amanda. Ashley. Não seria Anna? Não, Ashley. Ah, eu tenho certeza que era Apalônia. Não, era Ashley. Não, peraí. Não era Ashley. Demorou. Não. Não. É um nome muito ridículo também. Engraçado. Ashley, querido. Seu pai e eu sempre estaremos do seu lado e sempre teremos tempo pra você. Hillary, por que não? Isso só vai aumentar a sua audiência. Eu não quero mais ouvir falar sobre isso, tá? Aí vem os seus dois irmãos mais velhos, Anta e Mão de Vaca. Não, Calton. Eu não vou anunciar a sua peça escolar idiota no meu quadro, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Para a sua informação, Brigadum é uma comédia musical clássica. Não, Calton. Pra mim, comédia musical clássica é o milho e o vanilho. Analisem comigo. A Hillary é especial porque é mais velha. O Calton é o único menino. Eu era a caçula. O que sobrou pra mim agora? A chata? Caia na real, Ashley. Olha, todos os filhos são banks. O papai vai ter que refazer o seu testamento, o que significa que a minha fatia do bolo vai ficar menor. E quanto às minhas necessidades? E quanto a mim? E quanto a... Cala a boca, Calton. Como quiser. Eu tô louquinha pro neném nascer, pra fazer as coisas especiais que as irmãs mais velhas fazem. Que nem quando você me levou à janela do sótão dizendo que podia voar? Ou quando eu disse que não tinha problema descer as escadas de patins. A julgar pelos seus adoráveis irmãozinhos, vai precisar de um seguro de vida antes de aprender a usar o pinico. Não se esqueçam que eu ajudei a criar todos vocês. Vou ser um exemplo muito positivo pro neném. Vocês vão ver. Hillary, querida, você tem 30 anos de idade. Não acha que já está na hora de ir morar sozinha? Ah, mas que injustiça. A mamãe tem 50 e nem por isso você expulsou ela. Não vou nem responder. Cindy! Você não tá esquecendo alguma coisa, maninha? Eu nunca vou ser bonita como você? Outra coisa. Ótimo. Olha, eu tô com um pouquinho de calor. E aí? Conta como foi seu dia na escola. E chegue mais pra esquerda. A senhorita Randolph deu um teste surpresa hoje. Você gostou da minha roupa? É muito bonita. Hillary, o meu braço tá começando a doer. Ah, coitadinha. Muda de braço. E comece a fazer musculação. Pode continuar a história. E a Mirualker resolveu levar um hamster pra sala de aula hoje. Devo pintar o cabelo? Não, Hillary. Está lindo. É. Ah, adivinha só. Eu tenho uma surpresinha pra você. Tcharam! Ah, que bom! Um conjuntinho de graxate. Eu não queria mimar você, mas não resisti. Gostou dos meus sapatos? Eles são lindos. Mas eles ficariam mais lindos se estivessem brilhando. Eu posso largar a ventarola primeiro? Só dessa vez, porque é seu aniversário. Mas não vai se acostumar. É pra caprichar, viu? Quem foi que te ensinou isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá.